Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, irmãos no Sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós queremos lembrar a todos que teremos a Missa de Ano Novo. Amanhã, primeiro dia do ano, às 10h20, horário costumeiro, aqui na nossa Catedral. Estaremos celebrando a festa da Circuncisão do Senhor Jesus e São Basílio Grande. E ao final da Divina Liturgia, faremos as súplicas próprias para o primeiro dia do ano, pedindo a Deus que abençoe e conceda a sua graça a todos, para termos um ano sob a sua proteção, com as suas bênçãos. Amanhã, às 10h20. Nós ainda estamos no tempo do Natal. Este é o domingo após o Natal, após a natividade do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho que nós lemos, segundo São Mateus, complementa aquilo que lemos anteriormente no Santo Evangelho, nas liturgias anteriores. Hoje, o texto fala de quando Herodes mandou matar as crianças em Belém e arredores, tendo como consequência a fuga de Jesus, a Virgem Maria com São José para o Egito. Mas falando no Natal, que nós ainda estamos vivendo, nós podemos dizer que ele foi um acontecimento que marcou o mundo, que marcou a nossa história, a história humana. Amanhã, nós vamos começar um ano novo. E esse ano novo, 2024, nos diz que nós estaremos a 2024 anos depois do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus mudou o calendário. A C, antes de Cristo, e D C, depois de Cristo. Embora nós saibamos hoje que os cálculos tiveram alguns erros, mas, de maneira geral, o calendário mudou e se dividiu em duas épocas distantes por causa do nascimento do Senhor Jesus. E nós vemos no Santo Evangelho, quando Jesus estava entre os homens, e séculos depois dele, como nos nossos dias, que não se fica indiferente diante de Jesus. Há aqueles que se submetem a Ele, que pedem a sua bênção, que o reconhecem como Salvador, que o adoram. Há aqueles que o combatem por várias razões. E há aqueles que o combatem veladamente, deturpando os seus ensinamentos, para que o Evangelho diga o que não disse, e para que seja permitido fazer o que Deus não permitiu, o que Jesus não permitiu. E há igrejas apostatando, agindo exatamente dessa forma. Por isso, o nascimento de Jesus foi cercado de tantos detalhes, como nós lemos no Santo Evangelho. Os anjos cantando glória a Deus nos céus, se manifestando aos pastores, para que estes fossem até o recém-nascido Salvador do mundo. Os magos, que foram guiados por uma estrela até Jesus, e lhe ofereceram seus presentes. E o rei Herodes se sentindo ameaçado pelo nascimento do Filho de Deus. Os magos são, já uma manifestação de Jesus, aquele episódio evangélico, Manifestação de Jesus aos pagãos. O tropário de hoje nos diz, O teu nascimento a Cristo nosso Deus, tropário do Natal, fez nascer para o mundo a luz da ciência, a luz do conhecimento verdadeiro, a luz do conhecimento de Deus com a encarnação do seu Filho. Por ele, na verdade, os adoradores das estrelas aprenderam de uma estrela a adorar-te, ó sol da justiça. Acredita-se que se tratasse de sacerdotes do zoroastrismo, uma religião que tinha princípios próprios, parecidos com os do judaísmo, e eles, como eram estudiosos dos astros, viram naquela estrela em particular, uma manifestação divina, dizendo que nasceria um ser divino. Tanto que eles se viram obrigados, compelidos a sair de sua terra, e seguir a estrela para chegar até ele, e oferecendo presentes. O ouro, pela realeza, o incenso, pela divindade, e a mirra, pela mortalidade, já que, assumindo a carne humana, ele também morreria, como aconteceu, embora, ao final, fosse vitorioso sobre a própria morte. Nos magos, os pagãos adoraram a Jesus e o reconheceram como o Salvador enviado por Deus. Nós vemos ainda, no Santo Natal, que houve o derramamento do sangue dos primeiros mártires, aqueles que derramaram o sangue por primeiro, por causa de Jesus. Nós os chamamos de santos inocentes, porque eram crianças. Nós sabemos que os magos foram a Jerusalém, porque se havia de nascer um rei, seria na capital, onde estava o palácio. Mas aquele, Jesus, era um rei diferente, que nasceu humilde, numa manjedoura, quis reinar sobre os corações das pessoas e não tiranizá-los, como muitos soberanos faziam, dentre os quais o rei Herodes, que, enganando os magos, procurou saber qual seria a idade do menino, dizendo-lhes que queria também ir adorá-lo. Mas os magos foram divinamente avisados e, depois de estarem com Jesus e sua mãe, foram embora por um outro caminho, sem se deter junto ao rei Herodes. Mas o rei Herodes, com as informações recebidas, mandou matar as crianças de Belém, região vizinha, de dois anos para baixo. Mas se Herodes queria matar um recém-nascido, o rei divino, Por que crianças de dois anos para baixo? Na verdade, nós sabemos que os magos, quando chegaram até a Palestina, já não encontraram um recém-nascido. Tanto que o texto bíblico nos diz que, chegando ao lugar onde estava Jesus, entraram na casa. Não foi na gruta, não foi na manjedoura, mas na casa. E ali estava Jesus. O tempo da viagem dos magos, e até que eles chegassem ao seu destino, nos dá a entender que, na verdade, ao contrário do que mostram os presépios, Jesus já não era um recém-nascido. Mas isto é um detalhe, o mais importante é o nascimento do Salvador. E como Herodes tivesse cometido aquele crime horrendo, matando crianças, matando meninos, porque achava que o fazendo, dentre eles, estaria Jesus, que seria também morto, e ele então não teria mais ninguém que ameaçasse o seu reinado, que pudesse tirá-lo do trono, São José, aquele que cuidou de Jesus, providenciou para que eles fossem para o Egito, obedecendo ao que um anjo lhe havia dito. Infelizmente, muitas vezes, nós nos esquecemos de São José, que foi alguém que, como a Virgem Maria, também disse sim a Deus, e foi dócil e obediente à vontade de Deus, em todos os momentos, um exemplo, um modelo para nós. Deixou de viver a sua vida, para se dedicar à mãe do Filho de Deus, e ao Filho de Deus, enquanto estava sob os seus cuidados, e assim os levou para o Egito. E Jesus indo para o Egito, refez a caminhada do povo da antiga aliança, que teve que deixar a sua terra, em momento de escassez de alimentos, como nos diz o Antigo Testamento, e ir para o Egito. Jesus ali mostra, não só que ele era solidário, mas que ele assumia o destino de todo um povo, que ele queria resgatar, com a oferta de si mesmo, do seu corpo e do seu sangue. E nós vemos que, Jesus, o novo Moisés, também foi perseguido na infância, para ser morto. Moisés sobreviveu, e foi criado pela filha do faraó, porque pessoas piedosas, impediram a sua morte. E depois, salvo da morte, ele se tornou o líder do povo de Deus, que o conduziu para a terra prometida. Isto nos mostra, que Jesus, o novo Moisés, veio nos dar uma nova lei, a do amor, suplantando a anterior, aperfeiçoando-a, e nos tirando, da terra da perdição, para entrarmos, na terra prometida, reino de Deus, para nos dar, a vida eterna. E Jesus, depois de retornar, com São José, e com sua mãe, a Virgem Maria, para a terra, da Palestina, a terra santa, foi morar em Nazaré, e foi chamado, Nazareno. E os cristãos, os primeiros cristãos, também eram chamados, Nazarenos, porque, adoravam, seguiam, criam, no Nazareno, que eles pregavam, que era o Salvador do mundo, Jesus, o Cristo. E ao entrarmos, num ano novo, devemos levar conosco, a mensagem do Natal. sermos sempre, verdadeiros Nazarenos, seguidores do Nazareno, Filho de Deus, encarnado, para a nossa salvação. E levar conosco, uma mensagem, do cântico, de Zacarias, um sacerdote, pai de São João Batista, parente de Jesus, e seu precursor. Quando ele disse, no seu cântico, pela entranhável misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto, um amanhecer, que ilumina os que habitam em trevas, e em sombras de morte, que encaminha nossos passos, por um caminho de paz. Que neste ano que se iniciará, nós também, caminhemos, guiados por Deus, pelo Senhor Jesus, por um caminho de paz. Recebendo esta luz, da estrela do Oriente, que nos visita, nos trazendo a salvação, porque nos mostra e nos leva, ao Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.